O Senhor se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança. Quarta-feira da primeira semana do tempo comum Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 1 versículos de 29 a 39 Logo que saíram da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre e logo falaram dela a Jesus Ele aproximou-se e tomando-a pela mão levantou-a e a febre a deixou e ela se pôs a servi-los Ao anoitecer depois do pôr do sol levavam a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios A cidade inteira se ajuntou à porta da casa Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar porque sabiam quem ele era De madrugada quando ainda estava bem escuro Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto Lá ele orava Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo E quando o encontraram disseram-lhe Todos te procuram Jesus respondeu Vamos a outros lugares nas aldeias da redondeza a fim de que lá também eu proclame a boa nova Pois foi para isso que eu saí E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios Palavra da salvação Glória a vós Senhor No evangelho de hoje vemos claramente como Jesus dividia a jornada Por outro lado dedicava-se a oração e por outro a missão de predicar com palavras e com obras Contemplação e ação, oração e trabalho Estar com Deus e estar com os homens Nós dizemos frequentemente Não tenho tempo Estamos ocupados com o trabalho do lar Com o trabalho profissional E com as inumeráveis tarefas que enchem nossa agenda Com frequência cremo-nos dispensados da oração diária Fazemos muitas coisas importantes Isso sim Mas corremos o risco de esquecer a mais necessária A oração Devemos criar um equilíbrio para fazer umas sem desatender as outras São Francisco propõe assim Há que trabalhar fielmente e com dedicação Sem apegar o espírito da santa oração e devoção Para o que hão de servir as outras coisas temporais Deveríamos nos organizar um pouco mais Disciplinar-nos domesticando o tempo O que é importante há de caber Ainda mais o que é necessário Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza Deixe seu like nos vídeos E compartilhe para seus amigos Que Deus abençoe sua vida Ainda mais o que é necessário